E é nesse clima que a gente encontrou a turma maravilhosa, top das galáxias aqui no planeta Terra. Eu tenho empresários, professores, educadores, gente que faz sucesso, gente que diz para que veio aqui em Feira de Santana. E agora, queridos, queridas, para vocês, qual a importância de eventos como esses estarem acontecendo aqui em Feira de Santana? É muito importante que eventos como esse aconteçam, porque traz investimento, criatividade para as pessoas. Exatamente, tinha muito tempo que a gente estava participando de um evento desse, como hoje a gente está aqui, todo mundo com saúde, graças a Deus. E vamos ter mais, né? Se Deus quiser. E assim, depois de uma pandemia de dois anos, sem nenhum evento, e tem aonde estar participando de um evento lindo desse, uma feijoada dos imprensados. É muito bom, parabéns pelo evento, está maravilhoso. E ano que vem, mais fortalecido. Para todos os organizadores, a festa está linda, está todo mundo aqui junto, misturado e impressado.